A PARÁBOLA DA CAIXINHA Um grangeiro pediu certa vez a um sábio que o ajudasse a melhorar sua granja, que estava tendo um rendimento muito abaixo da média. O sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma pequena caixa, fechou e a entregou ao grangeiro, dizendo, leve esta caixa por todos os lados de sua granja, três vezes ao dia, faça isso durante um ano. Assim fez o grangeiro. Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou um empregado dormindo quando deveria estar trabalhando. Acordou-o e chamou sua atenção. Ao meio-dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem alimentar. E à noite, indo à cozinha com a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando os gêneros. A partir daí, diariamente, ao percorrer sua granja de um lado para outro, sempre com seu amuleto em mãos, encontrava coisas que deveriam ser corrigidas. Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse, deixe esta caixinha comigo por mais um ano. Minha granja melhorou o rendimento desde que passei a carregá-la, como você me recomendou. O sábio riu e, abrindo a caixa, disse, podes ter este amuleto pelo resto da tua vida. Quando o grangeiro leu o que estava escrito no papel, ficou maravilhado com a simplicidade de verdade e verdade da frase nele contida. Estava escrito assim, se queres que as coisas melhorem, deves acompanhá-las de perto constantemente. Estava espressor Amém.